E vamos começar nossa jornada de hoje, né? Resolvendo problemas. Então eu espero que o que eu quero conhecer seja perto. É nessas coisas que eu fico me perguntando. Gente, pensa numa pessoa que tá sentindo saudade da bicicleta. Gente, agora uma das coisas que eu acho incrível aqui é a quantidade de plantação de arroz que tem por aqui. Então eu vou pegar o metrô de novo. Olá, gente! Começando mais um vlog e hoje eu tenho que resolver umas questões. Então eu vou pegar o metrô de novo e eu vou levar vocês comigo nessa jornada. Mas antes, eu como moro sozinha, né? Eu preciso arrumar a casa. Eu já tava começando a arrumar a casa. Eu vou lavar a louça agora. Quando eu voltar, eu termino de arrumar a casa. Eu já pra me livrar do banheiro já fiz logo. Então eu vou lavar aqui as coisas da cozinha, né? A louça. E depois a gente vai começar nossa jornada indo pra ali do lado, né? Pra ali do lado é ótimo. E vamos começar nossa jornada de hoje, né? Resolvendo problemas. E essa é a questão da vida adulta. Enquanto isso, a gente vai passeando por lá também, que eu quero conhecer bastante coisinha. Bem, gente, tô saindo de casa agora. Agora são 11h04. E é como se fosse 11h04 da noite pra mim também. Porque eu trabalho da noite, né? Então eu tô acostumada com o horário meu que tava trabalhando no horário do Brasil, sabe? Mas eu dei uma cochilada hoje de madrugada. Então eu não tô com tanto sono. Não é à toa que eu não tô com tanta olheira também. Tô colocando aqui a sandália. Que eu vou de bike até a estação. E de lá eu vou de metro. E se der tempo na volta, eu vou passar na empreiteira pra entregar algumas coisas que chegaram aqui de correspondência. Que não é minha. Aí eu entrego lá. E por enquanto é isso. Eu vou ir pra estação agora. Eu vou ir pra estação agora. Gente, já saí daqui da estação. Eu não sei se o vento vai atrapalhar agora. Porque tá ventando um pouquinho. Mas eu tô indo agora no primeiro local. Que eu preciso ir. E depois eu quero meio que passear. Conhecer as coisas aqui. Então eu espero que o que eu quero conhecer seja perto. Porque senão eu vou caminhar bastante hoje. Gente, pensa numa pessoa que tá sentindo saudade da bicicleta. Nossa senhora. Depois que eu peguei na bicicleta. É uma agilidade. É uma rapidez pra chegar nos locais. Que eu tô achando tão demorado pra chegar. Mas enfim, vamos lá, né gente. Porque precisamos chegar. Resolver esse trem. Que eu preciso resolver. E aí... O que eu preciso resolver aqui, gente. É pegar um documento. Que ele tá aqui. Na prefeitura daqui. E não de lá onde eu fico mais perto. Então vamos que vamos, né. Gente, parei nessa maquininha aqui. Pra pegar a água que eu tô morrendo de sede. E aí... Vou colocar agora... Vou pegar o dinheiro e colocar aqui. Enfim. Aí eu vou beber a água que eu tô morrendo de sede. Gente, só digo uma coisa pra vocês. Bebam água. Gente, agora uma das coisas que eu acho incrível. Que é a quantidade de plantação de arroz que tem por aqui. Isso aqui é uma... Que tem tipo no meio da cidade. Ó. Então... Inclusive eu vou ali, ó. No donk. Conhecer o donk daqui. Que eu só conheci o de Nagoya. Tipo, de Nagoya, nossa senhora. É incrível. Aí eu vou no donk daqui. E vamos conhecer juntos. Gente, e não aguentei. Prendi meu cabelo. Porque tá muito calor hoje. Esse clima tá muito esquisito. Porque às vezes tá calor. E às vezes tá frio. Tá uma mistura bem louca. Ainda bem que eu sou acostumada com Brasília, né. Que temos quatro estações no mesmo dia. Mas... Tá bem quente hoje. Então... Ai, vamos lá. Gente, acabei de sair do donk. Lá não pode gravar. Então por isso que eu não gravei. Mas... Comprei umas coisinhas. E quando eu chegar, vou mostrar pra vocês. Gente, tô passando aqui pra uma ruazinha bem estreita. Pra voltar pra estação. Pra ir pra casa. E... É nessas coisas que eu fico me perguntando. Como é que consegue passar dois carros? Sim, passam dois carros aqui, gente. Gente, é tipo... Muito estreito. Com os carros melhores que eu fico. Meu Deus do céu. Como é que passa? Gente, já tô aqui na estação. E eu vou ter que esperar mais ou menos uma hora aqui. Se eu soubesse, eu teria andado um pouquinho mais. Ou descansado, né. Agora esperar até dar o horário. Eu vou pegar 12h54. Pra casa. Vou dormir. Amanhã eu vou no mercado. Comprar o que eu preciso comprar. E... É isso, gente. Gastei hoje. Resolvi o que eu precisava resolver. Graças a Deus. Agora eu acho incrível. Quão diferente. São os transportes aqui, né. Esta aqui é bem diferente. Então, eu acho que ele é um pouquinho mais velho, né. Do que eu costumo pegar aqui. Não tem nem o letreiro assim, digital. Então, eu acho que ele é bem antigo. Mas eu achei muito bonitinho, gente. Olha só. Ai, que encantada. Ah. Em todo local. Tem essas maquininhas assim de bebida. Às vezes tem comida também. Eu vi sorvete também perto de um... Quando eu dou um tipo foi. Inclusive, falei que ia pegar. Mas também peguei. Mas... A estação, gente, aqui... Ela é super bonitinha. Essa aqui é a parte de cima, né. Tem a parte de baixo que tem alguns comércios. Enfim. Ali dá pra ver um pouquinho da cidade. Aqui também dá pra ver, né. Mais ou menos. É bem grande essa estação. Bem grandinha mesmo. Onde eu moro, ela não é tão grande. Mas... É bom, né. Porque tem... Olha, ó. Yang. Nossa, não pouca. 2,54. Tá ali marcando já. Graças a Deus. Não falta... Falta pouco entre as. Porque não é que ainda são uma hora da tarde. Cheguei agora... Nem cheguei em casa ainda. Mas cheguei na editação aqui. Que eu pego, né. O metrô. O trem. Tô aqui com a bicicleta. E vamos pedalando pra casa. Porque precisamos. E eu tô muito cansada. Bastante cansada. Mas... Vamos lá, né, gente. Cheguei em casa, gente. Finalmente. Tô super cansada. Eu vou beber água que eu tô morrendo de sede. E vou mostrar pra vocês o que eu comprei. No Donk, né. Os valores eu vou deixar depois pra vocês. Mas eu comprei um protetor solar. Que eu tava precisando pro corpo. Eu vi que tinha uma hora que eu falei. Vou comprar, né. Não me esqueço de novo. Comprei um mouse pra quando eu estiver assistindo série, filme, enfim. E precisar querer, tipo, pausar, enfim. Não ficar precisando levantar pra ir pra TV. Pra parar. Então, ele é um mouse sem fio, né. Comprei. Aveia. 400 gramas de aveia. Nossa. Eu não... Eu queria muito aveia. Lá tinha uma seção de produtos brasileiros, sabe. Então, lá tinha aveia. No japonês mesmo, no mercado que tinha lá, no Donk. Tinha aveia também. Só que eu achei uma quantidade, na verdade, muito grande pra mim. Era um quilo de aveia que tava vendendo lá. Eu achei muito... Comprei leite de coco. Que eu quero fazer uma receita. E, geralmente, no Brasil, quando eu não usava creme de leite, eu usava leite de coco. Então, vou experimentar aqui pra ver se vai dar certo. Espero que dê. E, por último. Mas, não menos importante. Porque eu amei ter comprado isso daqui. E o ouro lá na receita também. Que é leite de moça, leite condensado. Gente, ai, que tudo. Quando eu vi lá isso aqui, eu falei, gente, preciso, preciso, preciso. Ele foi um pouquinho carinho. Foi uns 400 e poucos ienes. Eu deixei todos os valores aí pra vocês, gente. Porque eu não tô com a notinha agora e eu tô morrendo de sede. Inclusive, eu vou beber água. Pera aí. Tava precisando beber água. Sério. Tava morrendo de sede. E aí, eu tava procurando, inclusive, toda vez que eu ia no mercado, o japonês. Porque falaram que tem o leite condensado japonês, né? Que ele, inclusive, é menos doce do que o brasileiro. Mas quando eu vi esse daqui, gente, eu falei... Ai, gente, eu não posso, né? Não comprar. Lá também tinha pão francês congelado. Tinha bolinha de queijo, tinha coxinha e tinha pão de queijo congelado. Eu pensei em comprar, só que como era congelado e tinha muito tempo pra voltar, eu resolvi não comprar. Mas, da próxima vez que eu for lá, eu vou com a sacola que dá pra colocar coisa congelada. E eu vou comprar, porque, nossa, quero muito. Tanto o pão francês quanto o pão de queijo. Quem me conhece no Brasil sabe que eu sou apaixonada por pão de queijo. Eu tenho uma parte mineira, então, assim, né? Raios divinas, né? De amar pão de queijo. É queijo, né? Quando eu vi, eu já queria comprar. Eu falei, calma. Calma, que você nem tá com a sacola certa pra comprar. Então, vamos com calma. Na próxima vez que você vim, você compra. E, gente, lá tem muita coisa. Lá é dividido entre roupa, mercado, eletrônico. Sabe? Tudo que você possa imaginar tem ali. Ele é menor do que o de Nagoya. O de Nagoya é enorme. É de quatro andares. Você fica, tipo, uou. Bem chocada mesmo. E lá, mesmo sendo menor, mesmo assim, tinha muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu fiquei, nossa, eu fiquei chocada. E quando eu vi a sessão de brasileiro lá, eu fiquei, gente, que tudo tinha guaraná também. Acho que da próxima vez que eu for lá, eu vou comprar um guaraná. Porque, né? Me mata a saudade. Eu nem acredito. Eu, inclusive, ia no mercado brasileiro que tinha lá. Só que como eu tava perto e eu já tinha andado horrores. Porque primeiro eu andei uns 13 minutos pra chegar no primeiro local. Depois eu andei uns 10, 12 minutos pra chegar no donque. E depois eu tinha que andar mais sei lá quanto tempo, que eu não lembro, agora, pra chegar na estação. Então eu fiquei bem cansada. Mas essas foram as minhas compinhas, gente. Eu tô, nossa, eu tô muito feliz. Eu vou deixar o valor total tudo convertido pra vocês. E agora eu vou dormir. Que eu preciso. Eu necessito dormir. E amanhã, amanhã eu vou trabalhar. E amanhã cedo eu vou no mercado. Então eu vou dar uma cochilada. Até umas 6, 7 horas da noite. Não sei ainda. Agora são 13h20. Seria como se eu fosse 13h20 da manhã pra mim. Então eu tô super cansada. Mesmo eu tendo dormido um pouquinho antes. E ontem pra, assim, ajudar. Se eu fosse pra ficar acordada, eu não conseguiria. Porque a internet do apartamento acabou caindo. E aí eu não tinha como assistir nada, assim, na TV. Então, não sei o que fosse programa japonês. Ah, falando nisso, gente. Ontem, eu comecei minha aula de japonês presencial. E eu tô gostando bastante. Como eu já vinha estudando, né? A gente revisou algumas coisas. Eu aprendi umas outras coisas. Então, foi bem tranquilo. É uma aula curta, né? Então, é bom porque, geralmente, eu chego cansada do trabalho e ir pra lá. Ter essa aula curta e não muito longa é bom por causa da mente, mesmo que já tá cansada. Então, nossa, eu amei. A professora, ela é japonesa, que fala português. Então, isso ajuda bastante. Porque eu tenho meio que um bloqueio. Vamos falar aqui, né? Eu tenho um bloqueio de não conseguir falar o idioma, tipo, um idioma. Sendo que a pessoa não é daquela região, sabe? Por exemplo, eu não consigo falar japonês com o brasileiro, entendeu? Mesmo estando aqui e tal e tudo, eu não consigo falar. É tipo uma trava. É como se eu sentisse assim. Ele é brasileiro, ele entende a minha língua, então por que eu vou falar de outro idioma com ele? Eu sei que isso é super errado, gente, quando você tá aprendendo, principalmente. Mas eu tenho essa trava, eu sempre tive. Quando eu estudava inglês também, eu tinha essa trava. E não é à toa que eu sei ler muito bem o inglês e falar, assim, em relação a níveis, assim, de falar e ler. Eu sou bem melhor lendo. No último exercício, por exemplo, na aula de inglês, de falar inglês com o pessoal, eu... Nossa, eu não conseguia falar. Assim, eu sabia. Só que eu não conseguia falar, então... É meio que uma trava. E lá, mesmo ela falando português, eu consigo, né, falar um pouco japonês com ela. Então já tá, né, saindo assim um pouquinho. O bom dessa aula, dessa primeira aula, é que eu consigo entender, sabe? Eu consigo entender várias coisas que o pessoal fala, geralmente. Só que falar, gente, falar que é o problema. E geralmente o que o pessoal pede nas fábricas pra falar, né, que saiba falar. É bem complicado, mas vamos continuando, porque eu vou conseguir falar. Não sei quanto tempo vai demorar, mas eu vou me esforçar bastante. Só quando eu realmente não sei, tipo, uma palavra em português e tem em japonês, que eu falo em japonês. Ou quando eu tô acostumada a falar, tipo, Teiji e Zangyo, que eu geralmente falo com a minha família. E por ligação, aí eles ficam, o que que é isso? E tudo mais, aí eu tenho que explicar. É porque, Teiji, é bem mais curto, por exemplo, do que falar expediente normal, expediente comum. Não sei como é que falaria. Agora eu esqueci como é que fala em português, acredita? Eu vou dormir agora e eu vou finalizando esse vídeo por aqui também. Então eu espero que tenham gostado. Se sim, deixa aquele like. Se você é novo no canal, inscreva-se aqui embaixo. E comentem aqui embaixo dúvidas, sugestões de vídeos, sugestões de melhoria também dos vídeos. Porque eu quero melhorar, então me ajudem nessa questão. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!